E falando em turismo, os estados do Nordeste são os destinos mais procurados pelos brasileiros. Uma pesquisa ouviu duas mil pessoas nas principais regiões metropolitanas do país. Sol, praia, carnaval e mais sol. O Nordeste é o destino preferido dos brasileiros. É o que aponta uma pesquisa do Ministério do Turismo. O estudo foi feito em sete capitais. 50% dos entrevistados disseram preferir o Nordeste para visitar no primeiro semestre deste ano. Em 2012, quando a mesma pesquisa foi feita, 42% dos pesquisados também apontaram o Nordeste como destino no primeiro semestre. O Nordeste, como um todo, tem essa preferência. Embora em nível individual, o Rio de Janeiro também apareça com destaque. Depois do Nordeste, as regiões mais lembradas pelos pesquisados são o Sudeste, com 18%, e o Sul, 17%. A pesquisa também apontou que 32% das pessoas ouvidas pretendem viajar até junho deste ano. Destas, quase 70% vão viajar dentro do Brasil. 19% escolheram destinos internacionais. E 33% escolheram carro como meio de transporte. 43% dos entrevistados vão viajar de avião. Na verdade, para viajar a longa distância, avião, nós hoje temos, primeiro, uma classe C grande. Segundo, facilidade na viagem. Há pacotes que permitem comprar bem e comprar pagando a longo prazo. goals criminais. Abre a contra-toriatrala, Patrónimo foi pela sua vida, viu? E 500% escolheram ghostожеis der Front Society. Abre a contra-toriatrala, no Rio de Janeiro pudara ter um drinkjeis maiser o 20 milhas em konseridos do Rio de Janeiro.